Oi gente, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma pele bem acabada mas antes eu quero mostrar alguns produtos que vocês podem usar antes de passar a base e um desses produtos é o Serum, eu vou mostrar esse daqui, mas eu tenho outro também mas faz o mesmo efeito o Serum, ele é como se fosse um hidratante, mas você não pode passar todos os dias esse daqui contém provitamina B5, ele é da Ruby Rose eu também gosto dos Biangues, eu tenho tanto o que é normal, que é sem brilho, eu tenho o glow eles tem tipo uma pegada mais lifting, que quando você passa assim na pele parece que gruda alguma coisa mas ela deixa bem esticada, então é muito bom pra quem tem mais idade mas eu gosto de usar também, porque esse glow aqui dá uma diferença na maquiagem eu primeiro vou passar esse daqui, o glow, porque eu gosto muito dele pronto, já passei, olha a diferença que dá, tipo, parece que tem uma película assim, né? é muito bom ele gruda um pouquinho no começo, mas ele ficou bem esse aqui enquanto ele vai esticando, eu vou usar duas bases, porque eu não tenho base do meu tom por incrível, parece ou tem, eu não achei ainda mas eu vou misturar a base Felos, cor a Felos 70, com a base Natural Look Chocolate 2 da Ruby Rose, os dois são da mesma marca é importante que vocês sempre usem um tom, um pouco, não muito mas é tipo um tomzinho mais escuro da sua pele pra quando você for passar corretivo, pó, esses negócios, querendo ou não, eles eles clareiam a sua pele sim, então se você deixar uma pele muito, tipo, do seu tom você vai acabar passando corretivo, pó, aí tem gente que está gerando corretivo e vai acabar ficando muito claro, aí vai aparecer um fantasma e tal, daí não vai ficar legal então, ó, aqui ó, tá mais escurinho eu vou espalhar aqui eu gosto de espalhar primeiro com um pincel de gato eu vou usar esse daqui A03 não sei falar o nome, mas tá, misturei aqui na mão mesmo mas se você quiser você pode passar numa tabelinha mesmo que tenha aquela aí, esse negocinho, sabe, mim e tal e depois também, ó, eu vou acabar vendo com uma esponjinha acho que eu já roubei, eu não tenho lá então eu sempre espalhando, passa no pescoço se não vai ficar aquela última coisa ou se não se forçou tudo e que se ele passa no pescoço, mais a sua pele ficou bem no tom do pescoço então eu vou passar na orelha passa no olho olha, espalha bem com o pincel, tipo, deixa tudo mais ou menos acabado não, né, mas eu passo assim, não, tá, só não, eu nunca quis ter que passar nessa dobreira aqui embaixo do nariz Bem aqui, ó, perto do olho, na colher tudo fica feio Aí você pode falar, ó, bem aqui em cima do cabelo Fica o chão do clínico, depois vai segurar Se tem algum dãozinho ou um... Ou um... Um lanchinho e tá, tá, e aí, tá Agora pra mais esponjinha, eu vou pegar essa aqui Quando tem a minha vida do makeup Espalha bem Quando eu... Quando eu terminar espalhar Bom, gente, já terminei de espalhar com a esponjinha E, ó, tipo, tem que ficar mais ou menos do tom do seu colo aqui Do ombro Que aí dá mais certo É... Eu vou usar o corretivo da Playboy Esse daqui, ó É que tá com a tampa ao contrário, mas não tem problema É... Eu vou pegar essa cor e misturar com um pouquinho dessa Que aí dá um tomzinho mais claro Tá acabando Eu passo com o dedo mesmo e depois eu venho com a esponjinha Bom, gente, já espalhei Eu não passo muito corretivo porque eu não preciso, né É... Eu acabo usando mais na parte... Pra iluminar mesmo Então eu passo aqui no nariz Fazendo um... Esse traço E passo aqui na testa E aí eu espalho com a mesma esponjinha mesmo Não tem problema E sempre dando batidinhas Nunca esfrega, senão vai sair tanto o corretivo quanto a base Aí vai ficar manchado Já espalhei Agora eu vou usar um bronzer mais clarinho Eu vou usar o da Bivai Ele tá bem acabado já Porque eu usei muito ele E, gente, eu não tenho uma boa história com esses negociozinhos Porque geralmente todas as minhas paletas acabam soltando Não sei porquê, mas ok Eu vou usar esse pincel aqui, ó É que ele é bem fofinho Ele é da Matrilã Número ST1 Ele é... Ele é o chanfradinho, sabe Aí eu pego... Eu vou pegar esse tom aqui, né Porque eu só tenho... Eu vou pegar esse tom E vou... Bem de levinho Com a mão bem levinha Fazendo batidinhas Eu vou passar daqui até aqui, ó Então, ó De batidinhas Pra não ficar manchado E não tirar o produto que está embaixo Então, ó Sempre dando batidinhas Se você quiser, você pode vir com o pincel aqui na ponta Pra você não pesar a mão E fazer assim, ó Em formas circulares Mas sempre bem levinho Tipo, mal encostando no negócio Eu... No rosto Eu prefiro... É... Dar batidinhas mesmo Porque aí eu pego mais precisão aqui Então, gente Aí logo depois Eu já venho com um pó Do meu tom Eu vou usar essa paleta da Ruby Rose Artistic Face É... Eu vou pegar uma espondinha Que ela é mais queijinho Eu já humedeci ela Por isso que ela está grande Mas... Eu uso um tom que é, tipo Fique bem da minha cor, sabe A cor que está na pele Então eu vou pegar esse tom aqui E sempre pegando em todo o negócio Tá vendo que não pegou ainda em tudo Então eu sempre pego E pego um pouquinho desse tom aqui de cima É... Aqui não tem cor do tom Nem número Então não dá pra me falar com vocês Pra vocês Mas tá Eu sempre concentro bastante Onde eu passei o corretivo Então eu concentro bastante mesmo E logo depois Pra não ficar marcada Eu venho com um pincel bem gordinho Eu vou usar esse amacrilã também É ST1 Mas tá... E venho passando de levinho Pra não arrancar a base que tá embaixo E aí eu faço isso em todo o meu rosto Obviamente Mas aqui é onde eu concentro mais No resto do rosto Eu uso só o pincel mesmo Venho com o pincel direto aqui E concentro bastante Pó aqui Porque senão vai começar a acumular Nas linhas de pressões Não contém muito Mas eu tenho Então... Ficar feio Tipo, tirar uma foto E tá tudo marcado Então, ó... Pra não tirar o bronzer A gente vai passar mais bronzer Mas pra não tirar sempre de levinha Ó... Pegar as duas cores Com o pincel Passar aqui pra baixo Sempre dando batidinhas Gente, eu passei o pó em todo o rosto Eu vou pegar um pincel de bronzer Ele é mais grossinho, sabe? Tipo, o pelo dele não é tão macio Quanto esse daqui Ele é mais... Eu não sei falar, mas... É tipo... Não sei Mas é da mesma marca do pincel de ligo de gato É Serro Green É tipo... É essa a marca Não sei se vai dar pra focar Não quero focar, mas tá Vou pegar esses dois tons aqui de baixo Vou misturar os dois E de leve, novamente Vou dando batidinhas aqui Pra não ficar marcado E não manchar E não ficar cinza Porque geralmente eu tenho esse problema De coisar muito a mão E ele fica cinza Então eu pego até bastante produto Ó... Venho dando batidinhas Primeiro eu aplico E depois eu esfumo Se você quiser Você pode até aplicar com esse E esfumar até com um pincel de pó Não tem problema Eu já fiz isso Fica muito bom Então, ó... Sempre dando batidinhas Nunca esfrega Ou você pode vir aqui, ó... De cima pra baixo De cima pra baixo E sempre esfumando bastante Vou pegar aqui um pincel de pó Que ele é mais grosso Eu vou usar o blush da Ruby Rose Vou pegar aqui, peraí Vou pegar esse blush aqui, ó Que é do Ruby Rose Me patrocina Porque eu tenho um trilhão de coisas Mentira Tô brincando Mas tá... Vou pegar um pincel Que ele é bem soltinho Assim, ó... Esse é da Macrula também Macrula também Tem que me aproximar Mentira, tô brincando Ele é bem gordinho Assim Ele é comprido Então eu vou misturar um pouquinho Dessas duas cores Tirar o excesso Que é importante tirar o excesso E sempre, ó... Dá um sorrisinho E sempre passa só nessa área aqui, ó Se você quiser Você pode trazer um pouquinho mais pra cá Que fica bonito Mas eu gosto de concentrar mais nessa parte E eu levo só um pouquinho pra trás Bom, gente E antes de aplicar o iluminador Eu vou passar só um pouquinho aqui Da mesma pondinha que tá meio sujinha ainda Eu vou concentrar um pouquinho de pó aqui Porque ficou bem forte aqui Tá, gente E como eu tava falando Antes de passar o iluminador Eu vou passar uma bruma Essa é da Miss Larry Ele fixa, ilumina Finaliza Ele é, tipo, muito bonito É que não dá pra ver que tá acabando Mas aí eu espirro pelo rosto tudo Pronto, gente Pegamos um leque aqui pra ficar mais rápido Então eu vou usar o iluminador da Mari Saad Da nova linha dela Olha que linda Olha Batei até um reflexo É o Rose Gold Eu vou aplicar Com um pincel que ele é bem fininho Tipo, ele mal tem Cerdas, sardinhas Pelos E ele é bem compridão Então esse é o essencial pra você passar Um iluminador Eu vou usar o pincel da Macrylan WB500 Esse é o pincel Esse é o número 1 Aí eu pego aqui Porque esse iluminador Ele é uma Mary Cherries E ó Dando bastidinhas Também Agora pode dar só Na sutil Um leque Um leque Um leque Ó, ó Ó Sempre sabe um pouquinho Que vai ser mais iluminador Que vai ser mais iluminador Que fica bonito Então a gente terminei de passar o iluminador É É isso Espero muito que vocês tenham gostado Dá o seu coraçãozinho O seu like Se inscreve no meu canal É Ao longo dessa semana Como eu falei no vídeo anterior Eu vou mostrar passo a passo Como fazer o olho Pele Preparação de pele Até o batom Até tirar a maquiagem Então é isso Um beijo Tchau Até o próximo vídeo